Você sempre procurou esses perfumes e eles estavam aí disponíveis e vocês não sabiam Ou até sabiam, tá? Vamos lá o vídeo pra ver se vocês sabiam ou não E vamos contar aí pra todo mundo que puder assistir esse vídeo Que a gente tem opções de fragrâncias que são descontinuadas E que a gente tem muita vontade de ter a coleção Eu vou começar com um gente que eu sei que é amor de muita gente Eu diria que ele não é descontinuado, mas ele é sazonal A marca traz ele muito de vez em quando Inclusive nunca mais eu vi trazendo Porque ele tem outro da própria marca que se parece com ele Eu estou falando do Obsessão por Baunilha, da Eudora Eu vou deixar o frasco aí pra vocês, que eu já tive Mas não foi um perfume que super conquistou Mas eu sei que é amor de muita gente, é um amorzinho de muita gente Então eu trouxe um que parece muito com ele, você pode substituir Antes de fazer esse vídeo eu não pesquisei o valor desse daqui Mas eu não acredito que ele seja uma fragrância cara não, tá? Pelo menos por outros perfumes da marca que eu vi Não é uma fragrância cara E o Obsessão por Baunilha, logo em seguida A própria Eudora lançou o Baunilha, né? Que são fragrâncias muito parecidas Quando eu não conheci o Obsessão por Baunilha Eu tinha muita curiosidade, porque todo mundo falava Que era um splash bem doce, cheio de baunilha Muito docicado, que precisava o dia inteiro Comprei, achei muito alcoólico na saída Não fixou quase nada na minha pele Que é normal, né gente? Porque ia ser de pele pra pele Não é que as outras pessoas estavam mentindo Ou faltando com a verdade, tá? É porque realmente o perfume não funcionou comigo Eu achei ele com a saída muito alcoólica Acabei que eu deixei o frasco caindo Botei outro frasco Até mandei pra uma lindona que disse que gostava Não tô me recordando aqui agora quem foi Mas eu mandei pra alguma lindona no outro frasco Porque o meu tinha danificado Então eu acabei não utilizando Aí eu fui e comprei o Baunilha da Eudora Gente, pasme, a mesma coisa Muito alcoólico na saída Não fixava tanto E assim, algumas pessoas ficavam dizendo que era diferente Eu achei que ele tinha mínimas diferenças Mas eles se parecem demais Mas pra você que gosta muito do Obsessão com Baunilha E quer algo parecido Talvez com um preço mais em conta, gente Eu trouxe pra vocês o Vanilla da Pocoluca Eu não sei se algumas meninas já fizeram esse tipo de comparação Já falaram sobre isso Porque eu não estou me recordando Talvez até alguém já tenha falado Mas assim, ele parece com esse queridinho Que volta e meia ele some As pessoas ficam aí atrás Que é o Obsessão com Baunilha Ele lembra muito, gente Muito, muito, muito mesmo A Baunilha Que eu senti lá É a mesma Baunilha que eu sinto aqui Inclusive esse também tem uma saída assim Meio alcoólica, tá? Mas é algo que passa rápido Não é algo que fica ali Sabe? A gente borrifa Vem um pouquinho alcoólico Mas depois a gente sente logo Essa Baunilha adocicada, tá? E ele não tem grandes fixações Eu já usei pra dormir Já usei pra ficar em casa Só que assim Ele não fixa mais Assim Não é bombástico Eu sei que algumas pessoas acham Que o Obsessão com Baunilha Tem fixação monstra Na minha pele não funcionou assim O da Pocoluca Funcionou pelo menos 4, 5 horas Eu achei legal Até porque eu também borrifei na roupa, tá? Borrifei assim na roupa Então ele ficou legal na minha pele Na minha roupa Na pele ele fica em torno também De 4 horas e meia Pra 4 horas, 5 horas Depende da quantidade de borrifadas Que você der E se você gosta do Obsessão por Baunilha E quer uma outra opção O Pocoluca, gente Esse Vanilla aqui parece muito O Pocoluca Esse é um Bora Splash assim É centriclonosan E parabéns É que fala, né? Que é um produto vegano Nem tinha visto isso, tá? Mas esse aqui eu não comprei Por isso que eu não tô sabendo Falar pra vocês o valor Porque esse daqui Eu ganhei numa comprinha que eu fiz Eu comprei o 212 New York City E aí ele veio de brinde E aí quando eu borrifei Eu falei Nossa, Obsessão por Baunilha é purinho E ele lembra muito Obsessão por Baunilha Que eu sei que é queridinho Por muitas pessoas Mas às vezes ele some E as pessoas não conseguem encontrar Então uma dica É esse aqui da Pocoluca O Vanilla Que é muito delícia Inclusive da Pocoluca Eu sou super curiosa naquele Que é um vermelhinho, gente Que parece chiclete Esqueci, tá? Esqueci mesmo Mas ele lembra um chiclete De vez em quando eu vejo ele por aí Mas acabo deixando pra depois Outro aroma Que eu sei que muita gente Fica assim querendo Inclusive Quando o Boticário lançou Aquele Babalu Que não tinha cheiro de Babalu Tinha cheiro de chiclete normal E aí eu vi que muita gente Gosta desse cheiro de chiclete E aí Eu comprei esse daqui Da água de cheiro Na mão da Isabel E achei muito cheiro de chiclete Gente, muito cheiro de chiclete E ele é chiclete de bola Que é esse aqui O meu bem-estar Eles tem, gente Acho que três versões dessa Acho que é biscoito Não vou lembrar agora não, tá? Acho que é maçã do amor Uma de maçã do amor Que eu vi Acho que a Margareth falando Que ele não tem cheiro de maçã do amor Cheiro de maçã, mas não é do amor Isso, gente É muito cheiro de chiclete Muito cheiro de chiclete Inclusive eu tinha comprado pra Maria Ela Eu borrifo na roupa dela E ela achou o cheiro Do pirulito Um pirulito azul Aquele pirulito Que mancha a boca Que ela chama de pirulito azul Mas eu achei ele Muito cheiro de chiclete Muito Muito cheiro de chiclete Então se você tava atrás De um cheirinho de chiclete, gente Ai Parece muito cheiro de chiclete Eu não achei ele tão Porque assim São notas sintéticas A gente sabe que eles Utilizam notas sintéticas Só que aqui eu não acho ele tão sintético Ao ponto de me incomodar Como em algumas fragrâncias Eu sinto, tá? Mas o cheiro de chiclete Gente, isso aqui é real Real Muito cheiro de chiclete É tanto que vem um kitzinho Aqui dentro vem Esse Esse fresco Eles chamam de fresco Corradiante Perfumação delicada E... Meu Deus Cadê? Meu Deus Perfeita Pós banho Gente, muito cheirinho Eu lembro que Maria Mandou passar pra ir pra escola E eu sempre passo na roupa mesmo Eu não gosto muito de aplicar o perfume Diretamente Principalmente esses assim Que não é indicado, né? Ou que não seja voltado Para o público infantil Maria só tem 4 anos Então esses perfumes Que tem álcool e tal Que eu fico com medo De algum tipo de alergia Eu sempre borrifo assim Na farda da escola dela Atrás Assim eu borrifo atrás E borrifo na xuxinha de cabelo dela Então ela fica cheirosa Às vezes Ela me pede pra sentir Eu quero sentir Aí eu borrifo assim No doce da mão Porque caso alguma coisa acontece A gente lava rapidinho Tá? Mas ela amou esse cheiro E eu achei muito cheiro de chiclete Muito cheiro de chiclete Gente, sinceramente Se você tá atrás De um cheirinho de chiclete Se você gosta Se você é formiguinha Dessa que gosta Eu sei que muitas meninas gostam Tá? Eu gostei Tá? Gosto Mas assim Não é o cheiro Que eu mais quero Para sair exalando na rua Tá? Mas é um cheirinho Que eu amei Inclusive eu já utilizei Para dormir Achei delicioso E ele não sumiu Tão rápido assim Da minha pele não Tá? E Maria foi para a escola E voltou Com a farda cheirosa E a xuxinha do cabelo Também ainda estava cheirando A esse perfuminho aqui Tá? É... Vem o sabonete É... Deixa eu ver se esse é É sabonete líquido E vem o hidratante Nenhum dos dois Eu usei ainda Tá? Então não posso falar Para vocês Mas assim Eu não usei O cheirinho É idêntico Tá? O cheiro é idêntico Vai tomar banho Cheirinho idêntico 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 Parece cheiro de chiclete Não diria que é o cheiro Do Babalu Com aquela calda Não, tá? Mas isso aqui é o cheiro De chiclete real Me conta se vocês conhecem As meninas que tem aí Se acham parecido ou não Porque eu achei Super cheiro de chiclete Eles realmente cumpriram O que promete aqui Chiclete de bola Porque eu sei que algumas vezes É... As marcas prometem Um cheiro de não sei o que Cheiro de não sei o que E a gente vai atrás E se decepciona Como foi o Babalu Da Uboticário, tá? E pra finalizar Eu trouxe um Que inclusive Também foi o Boticário Que lançou E foi o maior alvoroço Aquele do biscoito ou bolacha Eu não conheci Tá? Porque assim Eu acho que não tinha Amostra daqueles Se veio a amostra de hidratante Eu nunca ganhei nenhuma Não sei o cheiro Algumas pessoas falavam Que... Que falaram que gostaram Outras não Algumas pessoas criticaram a cor Vou colocar o frasco aí pra vocês Criticaram a cor E outros falaram Que não sentiram o cheiro de biscoito Nem de bolacha Mas assim Foi bem polêmico Um perfume Um body splash Muito procurado E muito criticado também Tá? Eu acredito até que a marca Goste dessas coisas Porque tá sempre ali no auge As pessoas estão sempre curiosas Pelo menos pra conhecer E aí Eu fiz um troquinho Com a Lindona E... Ela falou... Ela mostrando lá Os perfumes que ela tinha Pra mandar decante Que ela poderia mandar decante E aí eu vi ela mostrando esse perfume Eu falei Ah, esse eu quero conhecer Primeiro que eu gosto muito da marca Eu estou falando da Indebox E esse aqui é o Delícius Vanilla Da Indebox Ela mandou essa amostrinha aqui Pra mim, tá? Vou deixar o frasco aí Da Indebox Pra vocês Vou procurar No site Pra mostrar E, gente Quando eu peguei Esse perfume Eu sei que ele é Inspirado Em algum perfume Da montanha Se eu não me engano Eu vou deixar pra vocês Aí o frasco E o nome do perfume Ao qual ele foi inspirado Tá? Porque eu não vou me lembrar agora Mas, gente Quando eu cheirei Esse aqui Eu peguei Passei um pouquinho No doce da mão E fui Prestar atenção nele Pra ver O que era que eu sentia Gente É muito cheiro De biscoito O biscoito Recheado Vou ser bem sério Pra vocês De algum biscoito Recheado Que eu já comi Depois Ele vai ficando doce Doce E esse cheiro De biscoito Não passa, gente Não passa É muito cheiro De biscoito Tá? Muito cheiro mesmo Sabe aquele biscoito Não sei como você chama aí Porque o negócio De biscoito ou bolacha Foi pra ficar Aquela coisa Mas, assim É muito cheiro De biscoito Da parte do biscoito Mesmo recheado Ou daquelas bolachas Doces Muito Muito cheiro daquilo Muito cheiro Muito cheiro Eu achei muito parecido Com o cheiro de biscoito Se você quer água Que você não conseguiu Identificar Ou suprir A sua vontade De sentir o cheiro Do biscoito Ou da bolacha Lá no lançamento Do Boticário Esse aqui O Delícias Vanilla Da In The Box Tá, gente? Não tenho parceria, não Mas eu achei muito Com cheiro de biscoito Tá? Depois Na evolução Isso vai passando Um pouco E a gente vai ficar Sendo o sol Ele bem tosso ainda Tá? Mas é muito Muito, muito, muito Muito cheiro de biscoito Eu achei muito parecido Então é uma dica Pra quem quer algo Com cheiro de biscoito Tá? Só que assim Como eu tô falando Pra vocês Depois da evolução A gente começa a sentir Outras nuances Outras notas Que vão surgindo E confesso Que depois Pra eu gostar novamente Da fragrância Eu gosto na saída Que eu sinto Esse cheiro de biscoito Não sei se era um cheiro Que eu usaria Pra sair Não sei se eu Teria o interesse De sair com cheiro De biscoito na rua Talvez eu utilizaria Aqui pra testar Pra sair Pra ver o que era Que as pessoas acharam Mas eu não sei Sabe, gente? Se era um perfume Que eu ia querer Um frasco grande Pra ficar me sentindo Com cheiro de bolachão Não sei Tá? Talvez um fracinho De 30 a 20ml Pra ficar sentindo E tal Mas Não compraria um frasco Assim de 100ml Não Até porque a gente sabe Que a Indiebox Tem uma qualidade Assim enorme Então fixe e projeta Muito isso aqui E eu não sei Se eu não enjoaria Vou ser bem sincero Pra vocês Era um perfume Que talvez se eu ficasse Sentindo Se eu ficasse Sentindo muito Muito, muito Talvez eu Correria o risco De enjoar Porque vai Ficando intenso Vai ficando cremoso Vai ficando adocicado Vai ficando quente Vai ficando bem Embarado E isso talvez Me incomodasse um pouco Por sentir Esse cheiro de biscoito Tá? Mas é um perfume Muito bom De muita qualidade Como eu falei pra vocês Se você gosta Se você estava na expectativa De sentir esse cheiro De biscoito De bolacha Como você preferir E não conseguiu sentir Lá no Dal Boticário Tentem Porque no Lá na lojinha Da bolsinha Laranja Vocês conseguem Gente Decantar Desses perfumes Eu sei que às vezes Tá ali um precinho Que só Jesus Na causa Tá? Eu sei disso Mas eu prefiro Cheiro de biscoito Esse daqui O Delícius Vanilla Da In The Boss Tá? E eu vou deixar pra vocês O qual ele foi inspirado Me contem Se vocês curtem Esses cheiros aqui Se não Se estão louvando Se vão procurar conhecer Que eu vou adorar saber Tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo E tchau, tchau Tchau